E aí seus lindos, bora lá que eu vou ensinar como você pode fazer pra ficar sem cabeça 100% grátis aqui no Roblox E tem algumas formas bem legais Então você vai ver na opção aqui do Marketplace, tá? E aí você vai clicar aqui na opção de heads ou cabeça, se o seu estiver em português Você vai clicar nessa opção aqui, a primeira, que é heads E aqui você vai colocar pra filtrar Porque vocês podem ver que já aparecem alguns grátis, mas não tá bem filtradinho Então vamos clicar nesses três tracinhos aqui E vamos tá filtrando primeiramente o preço Vou colocar o preço de 0 e 0 Depois eu vou colocar em recentes criações, que é esse daqui E depois é só você tá aplicando que ele vai deixar tudo mais filtradinho pra gente, só com os grátis Prontinho, já estão todos os grátis Tem bastante coisa nova Mas vamos primeiramente focar em como você pode ficar sem cabeça grátis, tá? Mas a gente vai começar com esse aqui, olha, que ele é um novo Chama Spider Lily E olha que legal que ele fica Até mesmo já com meu cabelo já consegue parecer, olha Ele fica bem bonitinho e aparenta que tá sem cabeça Até mesmo essas partezinhas que ficam pra fora parece que fazem parte do cabelo, né gente? Parece, ó, como se fosse fiozinho saindo do cabelo Esse aqui eu até que achei bem legal E é uma opção nova aí que você pode tá tendo Mas tem que ser com cabelos que fiquem mais ou menos iguais ao meu E pra tá pegando é bem simples É só você clicar nessa opção de free Vai esperar carregar e colocar em get Depois que aparecer o get, tem que aparecer o que você comprou Tem a opção dela colorida, mas eu não sei se dá pra mudar ela de cor Eu acho que deve dar, tá? Mas qualquer coisa você usa essa daqui mesmo Aí aí você só vai colocar a cor que você colocou da cabeça Igual a cor do seu cabelo, tá bom? Mas temos umas opções muito bonitinhas também Como esse Halloween Cat, pessoal Que ele disfarça bastante E se você colocar ele com o cabelo preto Ele fica mais disfarçado ainda Então vamos tá fazendo alguns testes Vou tá pegando ele aqui Vou colocar em get Tem que aparecer aqui a opção de push Vamos ver na parte de customização E aqui eu vou ver na opção de cabeças Vou esperar carregar Pra tá colocando essa daqui que é o do gatinho Primeiramente, pessoal Se vocês verem, ele fica mexendo, tá vendo? Que ele fica mexendinho Pra ele ficar parado É só você vir na opção de building E aí, olha Você tem que tá mudando do R15 pro R6, tá? Que aí ele vai ficar bem mais paradinho Meu Deus, gente Bugou muito Eu não sei porque que bugou o meu corpinho Mas tá tudo bem, né, pessoal? Deve ser da roupinha que eu tô usando Mas só pra gente ter uma noção como fica Vamos vir aqui na opção de cabelo Que no caso é aqui, tá? Essa aqui é a opção de cabelo Ou hair No meu caso tá como hair E eu vou colocar um cabelo preto Vamos ver como fica o resultado Eu gosto bastante desse cabelo aqui Mas ele não cobre tanto, olha Ele até dá uma disfarçadinha Mas não tanto Quanto eu gostaria, tá? E é uma outra opção também Que fica também legal, tá, pessoal? Voltando aqui pro marketplace, pessoal Você também tem a outra opção Além das carinhas, né? Que são muito fofas Como essa daqui Olha que fofurinha Tem bastante face grátis Bem bonitinha Que você pode estar pegando Tem essa aqui, olha Que eu achei bem bonitinha também Mas eu vou mostrar Outra opção de cabeça grátis pra vocês É esse daqui Se chama side lock, pessoal Esse daqui Fica bem legal Obviamente que não tá com a cor correta, tá? Eu já tenho ele Eu, na verdade, já vou pôr por aqui mesmo Olha, eu vou botar na opção de customização Que ele já vai tá aplicando essa cabecita Ó, está aqui a cabeça E aí a gente precisaria mudar a cor dela Só que, gente Só dá pra fazer Eu vou colocar aqui pra mudar pro coisa Mas você teria que vir aqui na opção de skin E colocar na opção de advanced E tá colocando na opção da cabeça A cor preta Só que aqui pelos jogos, gente Você não consegue colocar a cor preta Você tem que ir lá no site do Roblox E tá mudando, tá? Então assim que você entrar, gente Tem que ser pelo site Não pode ser pelo app Você tem que vir aqui, olha Nessa opção da cabeça E vir na skin tone Que é essa a segunda opção Depois você vai descer na opção de advanced E aí você vai selecionar a cabeça E colocar na cor preta E colocar em done E aí ela vai ficar com a cor certinha Depois você pode voltar lá no jogo E pronto, pessoal Olha isso como fica legal Gente, eu gostei bastante dessa opção aqui E realmente parece que ela tá sem cabeça E disfarça bastante, pessoal Então se você chegou até aqui E realmente é o lindo ou uma linda Coloque a palavra cabeça aí nos comentários Que eu vou dar um coraçãozinho Em todo mundo que comentar Coloque aí qual desses você gostou mais E qual você vai tentar fazer aí na sua casa, hein? Quero saber Coloque aí Hashtag Minota Pra você que quiser Tá aparecendo aqui no final do próximo vídeo E se você já comentou Dá uma olhadinha até o final do vídeo Que pode ser que o seu comentário tenha aparecido Então é isso Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho